Bom, depois de tantas vindas aqui na Fazenda Santa Rosa, chegou a minha vez de experimentar aqui o passeio a cavalo. Puxa, vai com cuidado que esse vídeo não pode dar errado. Esse vídeo aqui é só para descrever a sensação de cavalgar. Bom, eu sou um homem da cidade, né? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de computador, eu gosto de câmera. Eu estou aqui me sentindo um pouco desequilibrado, mas é porque é a primeira vez que eu vou montando a cavalo assim. Eu já andei outras vezes no Nordeste, mas você aí que nunca teve essa oportunidade, venha para a Fazenda Santa Rosa. Muito fácil de achar no Instagram. Fazenda Santa Rosa, basta procurar, você encontra. Esse passeio de cavalo está incluso nos passeios que você compra, incluindo o café da manhã, que é um café colonial, diverso, bem rico em variedades. É a nossa cultura na mesa, né? A cultura amazônica, a cultura do Norte na sua mesa. E é isso, passar um dia assim como eu estou passando aqui na Fazenda Santa Rosa, tem preço e esse preço é muito acessível para você aí que busca diversão, vem para a Fazenda Santa Rosa, tá? Estou aqui com a minha família hoje, minha esposa, minha prima que veio de Salvador, meu pai e minha filha que já é conhecida aqui na Fazenda de tantas visitas que ela já fez. E é isso, pessoal, desejo que vocês façam o mesmo, venham se divertindo em família. Vou ficando por aqui e até a próxima!